Iiii, tá ganhando do caralho. Eita, cara. Tá vendo aí? Dá pra gente cancelar o Binho amanhã. Oxi, por que que eu fiz? Que gosta de que um fio terra. Caramba, eu nunca neguei. O Buzan que vai agarrar a bagunçagem. Eu nunca neguei. Ele é da sua trupe aí, fala aí o Douglas. Ó, ó, tem homem aqui, tem homem aqui, tem homem aqui, tem homem aqui. Muitos homens aqui. Ele é da sua trupe, vai. Bagunçagem e sentimento. O bagulho tá lá, tá no gameplay. O bagulho tá lá, tá no gameplay.